A Assembleia Nacional Popular, não se vê como a Assembleia Nacional Popular e um órgão de Estado que tem que fiscalizar a ação governativa, independentemente de um partido que está no poder ou não, o povo de Guiné-Bissau conferir poder, ou conferir voto a deputados que estão na Assembleia para poder representá-los. E está passivoso para hoje a deputados que votaram para o povo de Guiné-Bissau, que o convidou para representar esse interesse, está na Assembleia, tenta camuflar, tenta pintar uma coisa que eles não fomos decidir como a ICA correta. Pior de tudo, o presidente da ANP, que não está falando como a ICA, acaba de compreendicar que esse papel, se enquanto presidente da Assembleia, se enquanto líder de um partido político, e aonde acaba de posicionar-se uma chefe de governo, um papel que deve reservar o primeiro-ministro. Fabiá, ela nasceu com a comunicação e vim a admitir o seguinte, e fala como é, e compreendi, o ministro de Finanças que muito estava à vontade, o ministro de Finanças nasceu palavras, estava a hesitar. Então, um alguém técnico, um alguém que forma na área de Finanças, que trabalha na Finanças, que foi secretário de Estado de Tesouro, eu tenho falado de como é que eu consigo explicar, devido a ontem, é bom que tem que me explicar. Não um assunto que acaba, talvez, o cacique. Então, e provando como o presidente da Assembleia, acabou de provar como ele tem conhecimento desse fato, mas explica, provavelmente, do que o ministro. Hoje o ministro volta segundo e vem cá para a Penária, então nós assumimos que o presidente da Assembleia, faz assim, que acaba de assumir o papel de governo. E outro aspecto importante, que para mim, está para esse gozo, é a questão do presidente da Assembleia, vim falar com o Manau, e é ato fácil, veja, para outro jeito. Mas não nos ribaçou atrás. O que é fácil o processo em Batonha? O que é que guintes que na governança falavam aqui tem? O que é o Brahma pagado 3 bilhões de fracos, se fez? Pensei, falei, é um ato criminoso e bandidasco. Então, se é um ato criminoso e bandidasco, acabou bem exatamente o fácil, mesma coisa ou pior, o ministro de Finanças não tocou para o palmo, para não falar como está direito? Não! Se eu praticar um ato, como eu falei de bandidasco, vai botar o senhor a praticar um ato de bandidasco. Então, é que até fica bem para o presidente da Assembleia Nacional Popular, como eu critico o fato de questão de Batonha, para surgir a óssea, para estar na pinta, para falar como é ato, inormal, ilegal, que corresponde minimamente à verdade. Então, a guintes tem que compreender como eu governei que é concurso de bandidasco, que é concurso de quem que mata a furta. A guintes tem que ver a furta de 3 bilhões, a nossa não é que não furta 6 bilhões. A nós, nós não temos autoridade, não papel para vir, não criticamos aqui o fato de Batonha. Não criticá-lo. E não me escuta aqui, guintes, que está falando de coerência, que é um jeito que é ato, não fala, e um ato essencialmente criminoso. Então, ele é bem para mim confirmado como é o tempo de guintes que eu faço. Então, inem com o bandidasco, inacabarecer o cúmplice, e tudo guintes que está no processo, enquanto investigado, não tentei correr rastro, não tentei bem ao público para pintar, inacabarecer o cúmplice, e é fato, sobretudo, guintes que tem a ligação com o regime. Então, presidente da Assembleia Nacional e demais gintes, o importante é compreender como é que é tudo o povo de Guiné-Bissau que cantina. E cá a nós tudo, com tudo. Então, é compreensível. Manca de viagem é que eu ia dar uma ideia como é o que está no lado, e por que ela é com o giro, e por que ela é com o competente, e por que ela é com o bonésco, mas não é uma prova de viagem, e cá de viagem mais como é que é verdade. Então, vamos lá.